A gente vai aprender a cuidar melhor das nossas roupas. Talvez você fale assim, ai Cláudia, eu sou ótima pra lavar roupa. Então essa não é pra você. Mas se volta e meia você se vê assim numa situação que você fala, como é que eu tiro essa manchinha aqui, o que eu faço ali? Segura, porque tem coisa boa. Eu digo que a gente sempre aprende, a gente só para de aprender quando para de viver, né? Então vamos lá. A gente vai aprender sobre os produtos, intensidade de lavagem, enfim, gente, a garantia de uma boa conservação e durabilidade das peças. Dicas de quem entende do assunto e conversa via Skype com a gente. Ela é estilista, artista plástica e olha, entende tudo de lavar roupa. É a Kika! Como vai você, Kika? Tudo bom? Tudo bem, eu sei. Eu estou super feliz de te ver, seja bem-vinda, muito bom. Obrigada. Revela mesmo que via Skype, né? Mas vamos lá. É verdade. Quer dizer que você tem dicas boas para a gente manter a nossa roupa mais impecável? É, na verdade, o legal é a gente saber como que a gente pode deixar as roupas com mais durabilidade, já que a gente está lavando muito elas ultimamente, né? Porque a gente sai para a rua, então o ideal é lavá-las sempre quando a gente volta para casa. Com certeza. E a quantidade de lavagem acaba danificando as fibras do tecido, que é normal, né? Então, algumas dicas e algumas formas que a gente tem para poder deixar elas com mais durabilidade, para a gente usar mais as nossas roupas, que a gente tanto gosta. Então, vamos lá. Qual que é a primeira dica aqui, Kika? É assim, a gente... Eu vou fazer duas fases, né? Uma para quem tem máquina de lavar e a outra para quem não tem, né? Porque a gente tem que pensar também nas pessoas que não têm a máquina de lavar. A dica principal de todas, de qualquer tipo de tecido, é o amaciante que a gente vai usar. Ela faz com que a fibra do tecido fique um pouco mais macia, não tão áspera e danifique bem menos. Mas, assim, a gente chega da rua, o que a gente tem que fazer é pegar, tirar toda a nossa roupa e colocar num lugar específico para essa roupa suja, tá? Para não misturar com as outras roupas. Esse é o cuidado que a gente tem que ter nessa época do vírus estar solto aí. Tirando isso, você vai separar sempre a roupa preta, a roupa colorida e a roupa branca. Nunca misturar tudo junto, porque tem roupas coloridas que ela solta a cor dela na lavagem. Então, ela vai manchar a sua roupa branca. Tem roupa preta que solta a tinta, então ela vai manchar a sua roupa colorida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aquela etiqueta que a gente tem na roupa, que geralmente empinica, corta, que a gente corta, ela é ideal para a gente saber o que a gente pode usar nela. Se pode usar um pouco de alvejante, se ela pode ser passada a ferro. E depois, o ferro eu vou falar depois. Mas tudo que, o passo a passo, a temperatura de água, está tudo escrito nessa etiqueta. É muito bom a gente prestar atenção nela, que é a etiqueta de composição. E é o seguinte, você vai colocar na máquina a roupa delicada, que a gente chama, que é, por exemplo, essa que eu estou, que ela é fina. A gente põe no modo leve, que é o chacoalhar da máquina, ela é um pouco mais leve, para não danificar a fibra e nem rasgar a sua roupa. As demais podem ser como o modo normal mesmo. A gente vai colocar o sabão em pó. E eu estou usando muito, e é falado para se usar mesmo, é um desinfetante geral que tem para roupas. Não é aquele que a gente... tem um que serve para tudo, mas não é aquele que a gente usa para desinfetar banheiro, enfim, porque ele também pode manchar a nossa roupa. Mas tem um aí vendendo que ele dá para você usar na roupa, para poder matar esse vírus que está preso no tecido. Não tem comprovação ainda de quanto tempo o vírus fica no tecido, porque temos muitos tecidos no mundo, né? Então, é difícil a gente saber quanto que ele vai ficar no algodão, quanto que ele vai ficar no sintético. Isso não falam. Eles chutam de 72 horas a 96 horas, que ele dura vivo no tecido. Então, a gente vai botar na máquina, botar o sabão em pó e um pouco desse produto, que é sempre diluído em água. No verso do rótulo tem a quantidade desse produto para a diluição de água. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque pode se intoxicar com o produto. Colocando lá, o ideal é colocar meia hora de molho, tá? Porque isso fala que ajuda mesmo a matar todos os tipos de bactéria e vírus que tem no tecido. O tecido, ele tem como reter bactérias e vírus pela trama dele, né? Depois eu vou mostrar alguns tecidos que é mais fácil dele absorver, bactéria e vírus, e os outros que são mais fáceis da gente limpar. Feito isso, a gente vai deixar de molho. Cláudia, meia horinha, põe a máquina para bater de novo. E na segunda enxágue, tem que ser dois enxágueis, tá? O primeiro, a água vai embora com toda a sujeira, e o segundo vai entrar o amaciante. Nunca colocar o amaciante direto na pesca, porque geralmente o amaciante tem uma coloração e ela pode também manchar a sua roupa. Tomar cuidado para colocar cloro, água sanitária, apenas em roupa totalmente branca. E muito pouco, porque ela também pode amarelar a sua peça. Ela não deixa totalmente branca, ela amarela. Ela, usada na roupa colorida e roupa preta, ela mancha. Então, e não sai mais essa mancha. Então, assim, eu procuro falar que é muito perigoso colocar esse tipo de produto na roupa. Além de danificar as fibras do tecido, deixá-la mais porosa, ela também pode danificar a cor da sua roupa. Então, tomar muito cuidado. Amaciou, ficou lá, tudo bonitinho? Normal, deixar no sol, porque também é muito indicado. A alta temperatura ajuda a matar o resquício que fica na nossa fibra de tecido. E passar ferro. O ferro ajuda muito, tá? Mas tomar cuidado, como eu disse. Por quê? Porque o ferro em cetim, seda, materiais sintéticos, ele derrete com o calor. Então, a dica é você usar uma toalha de rosto e por cima da peça, para proteger essa peça, e passar o ferro em cima da toalha, tá? Não, nunca diretamente o ferro em cima da peça sintética. E ela tem isso na etiqueta de composição dela. É um ferrinho, o símbolo é um ferrinho com um trinzinho, que é proibido passar. A da bacia, a dica da bacia é mais ou menos como da máquina, tá? Você vai colocar a sua roupa totalmente, isso na máquina e na bacia, a roupa tem que estar totalmente submersa na água e no sabão, para ela fazer efeito. Perfeito. Então, você vai deixar lá bonitinho, e na bacia é a mesma coisa. Você vai esfregar tudo, fazer o primeiro enxágue, depois deixar de molho no amaciante, fazer o enxágue e pendurar ela no varal. Muito bem lembrado, Kika. Eu quero te agradecer, porque assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado com a roupa, e não só para a roupa ficar preservada, mas para preservar principalmente a nossa saúde, né? Eu gostei muito de poder conversar com você. Vou te convidar para voltar outras vezes, para a gente falar mais desses cuidados, tá bom? Obrigada. Gente, eu vou passar seus contatos aqui. A Kika está no Arte Kika, no Instagram, Arte Kika. E o telefone de WhatsApp, para você tirar alguma dúvida, é o 11979910411. Mas você entrando lá no Instagram, você vai ver, ela faz cada coisa bonita, viu?